Vamos dar início a apuração, eu peço calma aos diretores das agremiações E vamos para o primeiro quesito, quesito bateria Sabiá Sururu, nota 10 Silêncio, grande grelo Quesito bateria, nota 10 Silêncio, por favor, senhores, unidos do caralho a 4 Quesito bateria, nota 10 Silêncio, silêncio, vamos passar para o próximo quesito Mulher pelada, sabiá Sururu, nota 10 Eu entendo a euforia, grande grelo Quesito mulher pelada, nota 10 Silêncio, silêncio, a apuração desse quesito ainda não terminou Unidos do caralho a 4 Quesito mulher pelada, nota 10 Eu peço silêncio, sabiá Sururu Quesito, malandragem, nota 9,5 Silêncio, 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 silêncio Grande grelo, nota 100 Senhores, senhores, eu peço calma, por favor, ainda não acabou a apuração. Eu peço calma aos diretores das agremiações, eu não entendo o porquê do tumulto, eu entendo a oporia, mas calma, gente, a apuração ainda não acabou. Unidos do Caralho A4, quesito, malandragem, nota 10! Senhores, acalmem-se! A escola Sabiá Sururu foi eliminada do carnaval, com isso, a Grande Grilo e a Unidos do Caralho A4 estão tecnicamente e numericamente empatadas. Por favor, vamos dar prosseguimento à apuração dos votos, eu peço que todos sentem. Grande Grilo, quesito, mestre Sali, porta-bandeira, nota, Cabeleiro! Acalma, esse é acalma, eu sei que é o último quesito, mas a gente precisa de calma para terminar a apuração. Unidos do Caralho A4, nota... O Caralho A4, nota 10! O Caralho A4, nota 10! O Caralho A4, nota 10! Senhores, agremiação do Caralho A4, nota 10! O Caralho A4 é campeão! E a porradaria que tá comendo, que isso, que isso!